Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos Faz propósitos que sempre me apavora Sabe que é uma área e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez, começa a brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você quiser saibar, também te quero Eu tô falando sério Saibar, também te quero